Alô, boa tarde. Aqui nós temos mais um vídeo do canal Criptografia na Veia, definindo um pouco o que é criptografia. Bom, a criptografia trata de técnicas matemáticas que visam dar confidencialidade, integridade de dados, autenticação de entidade e autenticação de origem de dados. A criptografia não é o único meio de fornecer segurança da informação, mas sim ela é um conjunto de técnicas. Então, se você imaginar, por exemplo, um arquivo, um fichário, num setor de RH com os dados dos funcionários, ele está lá numa gaveta fechada a chave. A chave da gaveta é um elemento relacionado à confidencialidade, à privacidade daquele dado. No caso da criptografia, seria aqueles dados codificados, pode ser em papel, inclusive, ou aqueles dados codificados dentro de um sistema de informática, onde provavelmente o login do usuário faça essa decifragem dos dados. Bom, aqui eu vou apresentar algumas definições correlatas sobre o tema. A criptologia é a ciência prática da concepção de sistemas de computação e comunicação que são seguros na presença de adversários. Esse termo criptologia, geralmente, é associado quando se associa a criptografia e a criptoanálise, que nós vamos falar sobre a criptoanálise numa outra parte aqui do vídeo. Criptografia também é um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas. Criptologia é, às vezes, também associado com o sinônimo de criptografia, mas existe aí uma pequena diferença. Ainda mais duas definições. Criptografia é o nome que se dá a técnicas que transformam a informação inteligível em algo que um agente externo seja incapaz de compreender. Criptografia é um sistema de algoritmos matemáticos que codificam dados do usuário para que só o destinatário possa ler, ou só quem for autorizado. A criptografia, basicamente, trabalha com alguns objetivos principais. Dentre os objetivos da criptografia, destacam-se quatro que estão aqui enumerados, que é a privacidade ou confidencialidade, a integridade dos dados, a autenticação e o não repúdio. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens que formam o pilar da base da criptografia. Bom, a confidencialidade é aquela medida que se toma para não deixar que um determinado conteúdo seja lido ou acessado por alguém que não é autorizado. Sigilo é um termo sinônimo de confidencialidade e privacidade também. Há inúmeras abordagens para fornecer a confidencialidade, desde a proteção física até algoritmos matemáticos que tornam os dados ininteligíveis. Bom, por exemplo, a confidencialidade, existem várias formas de você empregar isso na prática. Quando você tem um programa que acessa um banco de dados, os dados normalmente estão no banco de dados junto num servidor. A localização física desse servidor é um lugar protegido, não é um lugar onde só acessam ali pessoas que têm autorização para acessar aquele ambiente. Então, há uma pessoa para acessar aquele banco de dados naquele servidor, ele precisa invadir fisicamente aquela sala onde está o banco de dados. É claro que se for um hacker, ele pode tentar invadir por meios da internet, se for um sistema web aberto, para poder acessar aquela informação. Na maioria das vezes, aquela informação, as informações de um banco de dados, elas não estão criptografadas. O que impede o acesso são o protocolo do programa. Quando a pessoa faz login, ele tem um usuário, uma senha, que vai dar direito a ele ver determinadas informações daquele sistema. Mas se, por exemplo, nós chegarmos a roubarmos aquele servidor e pegarmos o HD daquele servidor, o disco rígido daquele servidor, vai ser possível ler aquela informação. Bom, quanto à integridade dos dados, é um serviço que aborda a alteração não autorizada de dados. Para segurar a integridade dos dados, deve-se ter a capacidade de detectar a manipulação de dados por pessoas não autorizadas. A manipulação de dados inclui coisas tais como inserção, exclusão e substituição. Então, a integridade dos dados é importantíssima no sistema informativo. Porque se a pessoa insere dados falsos ou exclui dados verdadeiros e ainda substitui dados verdadeiros por dados falsos, isso causa um prejuízo muito grande a todos que utilizam a ferramenta. Na criptografia, você tem meios para saber se um determinado dado foi alterado. Aqui no canal Criptografia na Veia, nós temos aqui uma série sobre a função hash SHA256. E o hash é, por exemplo, uma maneira de detectar se uma informação foi alterada ou não. Porque ao tirar o hash de uma informação, você tem como se fosse uma impressão digital. E nessa impressão digital, se você altera uma mínima coisa no dado original, por exemplo, substitui um ponto por uma vírgula, ele já é o suficiente para alterar completamente aquele hash e dizer que aquele dado foi manipulado, foi alterado. Então a criptografia procura ter meios de verificar essa integridade dos dados. Bom, o terceiro pilar é a autenticação. A autenticação é um sistema relacionado à identificação. Essa função se aplica tanto às entidades quanto à própria informação. Duas partes que entram em uma comunicação devem se identificar uma a outra. As informações entregues por um canal devem ser autenticadas quanto à origem, data, conteúdo dos dados, horário de envio, entre outros atributos. Bom, a autenticação é um item fácil de entender, né? Por exemplo, quando você cria um e-mail numa plataforma qualquer, pode ser, por exemplo, de e-mail, normalmente você é solicitado hoje a colocar o seu telefone. Aí eles mandam como se fosse um token, uma informação, geralmente numérica, eles mandam para o seu telefone e pedem para você colocar aquela informação lá para ativar a sua conta do e-mail. Vários serviços têm esse padrão de autenticação para ver se aquele equipamento que você colocou é realmente seu. Por exemplo, um advogado, quando vai fazer um peticionamento eletrônico, ele obrigatoriamente tem que usar um token criptográfico, que é um certificado digital. Esse certificado digital, ele é obtido através da estrutura de chaves de certificados no Brasil, que é o ICP, que é administrado pelo ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Então, essas autoridades certificadoras e autoridades de registro fornecem o certificado à pessoa, que vai lá e são coletadas várias informações pessoalmente, e essas informações é gerado um certificado digital com uma chave pública e uma chave privada, de modo que quando ele vai assinar uma informação, ele assina com a chave privada, que está no token protegida, e aí com a chave pública que está cadastrada lá no banco do ITI, é possível identificar que aquela pessoa, aquele advogado, está fazendo aquele peticionamento, daquele processo, daquela peça judicial, etc. E não repúdio a um serviço que impede que uma entidade negue compromissos ou ações anteriores, se surgiu uma disputa, etc. Então, mais uma vez voltando ao caso anterior do advogado, seria ele peticionar lá determinadas ações no processo, com o certificado digital e depois negar, tentar negar que foi ele que fez aquelas alterações. Então, o certificado digital, ele evita o não repúdio, porque como ele assinou aquelas ações com a sua chave privada, que é um componente dos sistemas assimétricos, sempre trabalha com uma chave pública e uma privada, a chave pública ou par daquela privada é que vai decifrar. E se foi possível decifrar com a chave pública daquela pessoa, então a chave privada dela foi usada para fazer a codificação, que significa a assinatura daquela informação que foi assinada. Aqui no canal também nós temos uma série sobre como surgiu a criptografia assimétrica. Então, é a série sobre Diffelma. Se você tem curiosidade de ver, é uma série bastante técnica, é bastante explicada, você pode ter oportunidade de ver lá os vídeos dessa série. Bem, então o objetivo fundamental da criptografia é abordar adequadamente essas quatro áreas, tanto na teoria quanto na prática. Recordando aqui a privacidade ou confidencialidade, ainda tendo como sinônimo sigilo. A integridade dos dados, para evitar que aquela informação seja alterada e saber se foi alterada. A autenticação, saber quem é que está enviando aquela informação. E o não repúdio é a característica de saber quem enviou aquela informação, quem modificou aquela informação. Então, a criptografia tem como meta a prevenção e detecção de trapaças e outras atividades maliciosas no mundo extremamente informatizado de hoje. A criptografia com lápis e papel tinha basicamente a função da privacidade. Mas a criptografia hoje procura contemplar ao menos esses quatro fundamentos. E por fim, é definido melhor um pouco do termo da criptologia. Então, um sistema criptográfico é um termo geral que se refere a um conjunto de métodos criptográficos usados para fornecer serviços de segurança da informação. Isso é a criptografia. A criptoanálise é o estudo de técnicas matemáticas para tentar derrotar as técnicas criptográficas. E mais geralmente, o serviço de segurança da informação. Então, a criptologia é o estudo da criptografia e da criptoanálise. Então, é a soma desses dois estudos que são antagônicos entre si, a criptografia e a criptoanálise. Tendo em vista que a criptografia visa construir sistemas seguros. E a criptoanálise visa derrotar, invadir, tornar inútil a segurança dos sistemas criados na criptografia. E a criptologia é a junção do estudo dessas duas ferramentas. É claro que um bom criptógrafo também tem que ter uma boa noção de criptoanálise, porque ele precisa, ao tentar criar um sistema seguro, ele precisa também empregar técnicas para ver se esse sistema é realmente seguro. E essas técnicas são objeto de estudo da criptoanálise. Então, é muito importante a junção desses dois conhecimentos aí, para fazer um sistema seguro. A criptologia é essa ciência que estuda esses dois assuntos. Bem, eu vou deixar aqui na referência algumas coisas que eu pesquisei aqui para responder de uma forma mais simples a definição de criptografia. E espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser, para a gente tratar sobre mais alguma questão, algum outro assunto de criptografia. Um abraço a todos.